Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade E o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvarmos Já pude sentir a presença de Deus aqui neste lugar Agradecer a Deus pela vida do pastor, presidente, pastor José Pedro Teixeira A sua esposa, pastora Ednan E também todos os coordenadores, o pastor Júnior que foi buscar a gente ali E o pastor Jumar Fiusa e nos trouxe para adorar ao Senhor Jesus aqui neste lugar Eu quero pedir ajuda para os meninos aqui da banda Essa canção que eu vou cantar eu gravei em 2017 E eu cantei, eu faço um trabalho nas praças há 11 anos Anunciando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo Teve um irmão aqui que já deu um aleluia, já fiquei feliz já Glória a Deus E anunciando que muito em breve ele vai voltar para nos buscar Eu recebi uma proposta de uma gravadora que estava dando certo Para tirar essa canção do meu repertório E eles me pagariam 50 mil reais Minhas pernas tremeu Mas naquele momento que minhas pernas estavam tremendo O Espírito Santo de Deus me visitou e disse Não venda o projeto que eu escrevi para você Já olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ele com a autoridade de Deus Não venda o projeto que Deus colocou nas tuas mãos Mesmo que pareça pequeno Ele vai fazer grande na tua vida Vamos adorar, ele merece Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorar, pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorar, pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo Espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora E sentir esta unção poderosa aqui Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado para adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado para adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Vem comigo, batera Assim ó Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que atirarem A minha vida Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Quem vai 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 chegar Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Aí vai, vamos dar Ninguém vai me calar Te adorarei, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Eu vou chegar Eu vou embora Eu vou embora Eu vou morrer Vai, cadê, cadê Cadê, cadê Quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Aqui vai, ali vai Ali vai, ali vai Pega na mão dele aí Pega na mão dele aí Pega na mão dela aí Só quem vai Pega na mão dele aí Pega na mão dela aí Só quem vai Levanta a mão dele Fala pra ele O teu lugar O teu lugar O teu lugar O teu lugar Não é aqui 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 Dá uma chacoalhada na mão dele E fala No céu, no céu, no céu 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 Quem vai E outro igual Não há E outro igual Não há Levanta a mão dele E diz E outro não há E outro igual Não há E outro igual Não há E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sou pronta E tudo que é mentira Está sendo consumido De seu valor E ele está aqui 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 Quem crê, quem crê Levanta a mão, levanta a mão Encerra assim Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei, te adorarei Tô chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Aleluia De pé como estamos, vamos receber a calorosa salva de palmas Nosso pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira Nesse momento, eu devolvo toda a direção de trabalho pra ele Ao nosso bom Deus e Senhor toda honra A Ele toda glória Pai do Senhor, querida igreja Glória a Deus Vamos adiantar o passo, porque o tempo tá passando Nós queremos aproveitar a cada momento Glória a Deus Deixa eu fazer a minha confissão Vocês estão lindos Vamos Dar uma bela salva de palmas pra o nosso Deus E a Ele Para o nosso Deus são palmas pra cima Palmas duradouras Glória a Deus Acima das orelhas, bem alto Glória a Deus Aleluia Onde é que está o frio hoje? Onde está o frio hoje? Onde está o frio hoje? Onde está o frio hoje? Glória a Deus Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 Não vou ler todo o capítulo não, tá irmão? Tenho que tranquilo Glória a Deus E usa Eu encontrei um versículo pra lhe receber Versículo 13, do capítulo 10 Diz assim Se você estiver de acordo, eu vou estar lendo já Aprovado por unanimidade E logo mandei chamar-te E bem fizeste em vir Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus Nós estamos presentes diante de Deus Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado Para ouvir tudo que Deus te mandou falar Glória a Deus Eu vou pedir pra um dos pastores Membro da mesa diretora Da nossa convenção Venha fazer oração Pastor Manuel Venha fazer esta oração Glória a Deus Vamos estar orando Pelo nosso estado Pelo nosso país Oremos, igreja Deus santo e maravilhoso Pai Deus de eterno poder Em cuja presença todos nós aqui estamos E nós te rogamos, Senhor, nesta oportunidade Que abras os céus E derrame da tua graça, do teu poder Não só no teu espírito santo E dá a direção sábia Segura ao teu servo Pastor José Pedro Teixeira Pastor desta igreja Opera poderosamente, Senhor Neste dia, nesta noite Para a glória em teu nome, santo É o que nós te pedimos Amém Glória a Deus Toma o seu lugar, por favor Quero com muita alegria estar apresentando Os membros da diretoria da igreja Os membros da convenção do estado Os presidentes de campo Fiquem todos em pé Aí estão os membros da Diretoria da convenção do estado Vamos dar as boas-vindas a ele, irmãos Como vamos recebê-los Seja bem Amém Graças a Deus Deus abençoe os irmãos Vale dizer O Conjadém É um departamento do estado Não é só de um campo Mas do estado Todos esses pastores Membros da diretoria Da convenção do estado E presidente de campo É, na verdade, fazer parte Desse chamamento Dessa convocação do estado Muito obrigado A participação de todos Eu já falei que vocês estão lindos Eu quero agora fazer Outra confissão Eu estou muito alegre Eu estou muito feliz Eu estou entusiasmado Com o que Deus está fazendo aqui Nesse estado Glória a Deus As vezes eu falo para alguns companheiros Que o nordeste Que o nordeste tem uma vocação especial Para a madureira O estado do Rio Grande do Norte Tem essa vocação Deus tem nos feito crescer Aleluia Deus tem nos abençoado aqui Eu quero também Com muito respeito Estar apresentando As esposas dos membros Dos membros da diretoria Da convenção do estado Fiquem em pé As pastoras Está lá a pastora Glória A pastora Iris Não se preocupe Se você tem vontade De aplaudir De receber A pastora Do seu campo Tá Glória a Deus Pastor Ednardo Me dá uma ajuda aqui Apresentar as outras Das outras pastoras Eu apresentei a pastora Glória E a pastora Iris É o nome das outras Pastora Luciana Também Pastora Luciana Irmãos Pastora Pastora Graça De Canguaretama Tem mais alguma pastora? Mais alguma? Nós não sabemos do nome da pastora De Parnamirim Marta Schirley Marta Schirley Achei o nome Marta Schirley Glória a Deus Agora eu quero apresentar a vocês A mulher mais linda do mundo Minha esposa Minha querida esposa Quero apresentar a pastora A pastora Edna Presidente Da Ciberne A CIV do estado do Rio Grande do Norte Como é que vamos Como é que vamos Eu acho que eu fiquei em desvantagem Porque nós temos muita gente a serviço Não estão todos aqui Mas estou agradecido a Deus Muito obrigado Pode sentar Muito obrigado Pastor Gilmar Fiuza Por isso que eu mandei Te chamar Para que eu pudesse Para que eu pudesse Nesse momento Estar proferindo A essa assembleia O que Deus colocou No teu coração Como é que vamos receber O preletor Gilmar Fiuza Com a beira salva de palmas Deus te abençoe Muito bom Muito bom Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu tenho que ser cuidadoso O Gilmar É casada Com uma juíza federal Então eu tenho que tratar ele Com muito carinho É esposa de uma juíza Irmão E eu preciso Às vezes de ajuda Né Então vamos contar com Deus E com a esposa dele Que é a juíza Como é que vamos receber O Gilmar Irmão Mais uma vez Saúdo a todos Com a paz do Senhor Quantos estão felizes Diga glória a Deus Tem gente pentecostal Tem gente pentecostal aqui Graça de Deus Desejosa para receber A sua palavra Deus abençoe Esta igreja E parabenizou E parabenizá-lo Os meus agradecimentos Aos nossos irmãos Aos nossos irmãos e amigos E a gente pentecostal aqui 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 Eu estava lá em Santa Catarina Mais precisamente na cidade de Itapema Nós saímos de lá Eu e o Jônatas As quatro e meia da manhã Aí fomos até São Paulo Fizemos uma conexão E chegamos aqui E aqui estamos para receber As bênçãos do Senhor Então Eu quero ser porta-voz de Deus Para você Nesta oportunidade Quem achou Capítulo 21 de Mateus Diga comigo Amém E quando eles se aproximaram De Jerusalém Chegando a Betfagé Junto ao Monte das Oliveiras Enviou Jesus Dois discípulos Quantos ele enviou? Dizendo-lhes Ide a aldeia Que está de fronte de vós E logo Encontrareis uma jumenta Presa E com ela Um jumentinho Soltando-os Trazei-os para mim Se algum Homem Vos disser alguma coisa Dizei O Senhor Necessita deles E logo os enviará Tudo isso foi feito Para que pudesse se cumprir O que foi dito O que foi dito pelo profeta Dizendo Dizei a filha de Sião Eis que o teu rei Diga comigo Diga Eis Tá fraco? Diga forte Diga eis Eis Que o teu rei Que o que? Diga forte Diga que o teu rei Venha a ti Manso Humilde Montado Sobre um jumento E indo os discípulos Fazendo como Jesus lhe ordenara Trouxeram a jumenta E o jumentinho E sobre eles Puseram as suas vestes E eles o colocaram em cima E uma multidão muito grande Estendia suas vestes pelo caminho E outros cortavam ramos de árvores E os espalhavam pelo caminho E as multidões Que iam à frente Que o seguiam Clamavam dizendo Hosana Ao filho de Davi Bendito É o que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas E você diz amém Se você puder Diga pra quem está do seu lado Diga Você Diga forte Porque isso é uma profecia Diga Você Foi feito Para um propósito Diga de novo Diga Você Foi feito Para um propósito Levante as duas mãos Bem alto Só quem pode Amém Dá uma salva de palma Bem forte Isso Glória a Deus Preste bem atenção Jesus em vida humana Viveu Até os teus Trinta e três anos Porém O ministério de Jesus Começou dos trinta Até os trinta e três Do primeiro dia de nascido Até os trinta anos de Jesus Alguns evangelistas Vão falar Vão falar Sobre alguns Acontecimentos Da vida de Jesus Mas não estão falando De seu ministério Porque o seu ministério Começa a partir dos trinta anos Aí você vai me perguntar Pastor Por que Que o ministério de Jesus Começou com trinta anos Porque Jesus Quando começou Pregar Ele disse assim Que veio Para cumprir Toda a lei E a lei Dizia Que qualquer Levita Ou sacerdote Que fosse Exercer o seu ofício No levirato O tempo De maturidade Na vida Para começar A exercer O ofício Era a partir Dos trinta anos Então Sacerdote Sumo sacerdote Levita Todos estes Começavam A exercer O seu ofício Pela lei Pela lei Aos trinta anos Foi exatamente Por isso Que Jesus Começa O exercício Do seu ministério Aos trinta anos Porque se ele veio Para cumprir a lei E a lei Dizia Que o exercício Do ofício No levirato Era a partir dos trinta Porque era os trinta Que se completava A maturidade Jesus Vai Esperar Este momento Para exercer Apenas Três anos De ministério Aqui na Bíblia Nós temos Uma resposta Está lá em Lucas No capítulo 2 E o versículo 28 Lucas diz assim Diga comigo Diga E crescia Está fraco Diga forte Diga E crescia Jesus Em graça E em conhecimento Está fraco Diga de novo Diga E crescia Jesus Em graça E em conhecimento Então preste atenção Do primeiro dia De nascido Até os trinta anos De Jesus Na sua vida terrena Ele viveu Para aprender Como homem Tudo sobre O seu ministério terreno Ele aprende Trinta anos Quantos anos gente? Está fraco? Diga forte Quantos anos? Para exercer Quantos anos? Três Diga forte Diga Aprenda Diga Gaste tempo Para aprender Para exercer Com excelência Diga Não é a quantidade É a quali De novo Não é a quantidade É a quali Trinta anos Jesus aprendeu Aprendeu o que? Tudo da vida humana Ele aprendeu Comer Beber Andar Trabalhar Porque como homem Ele precisa viver Na vida Humana Criança Adolescência Juventude E maturidade Então todo esse tempo Jesus gasta Aprendendo Para exercer Três anos De ministério Quantos anos gente? Três anos De ministério Nos três anos De ministério O capítulo De número 21 Vai acontecer Na última Semana Da vida Terrena De Jesus Na última Semana Preste muita atenção Jesus era judeu E como judeu Jesus Vai ao templo Anualmente Com os seus pais Do primeiro ano De nascido Até os trinta Anos De vida A bíblia Não nos dá Esse detalhe Mas a história Nos diz Que anualmente Era comum O judeu Ir para Jerusalém Para Realizar As festas Anuais Então as festas Do tabernáculo O judeu Estava lá Festa da páscoa O judeu Estava lá Todo judeu Todo judeu Naqueles dias Se concentrava Em Jerusalém Pelo menos Uma vez Por ano No templo Provavelmente Jesus Deva ter ido Quando criança Levado Pelos seus pais E já adulto Ele vai Todos os anos Até os seus Trinta Anos Aqui algo Muito Importante Vai acontecer Diga comigo Bem forte Diga Quando Jesus Está fraco Diga Quando Jesus Completou Trinta anos Até os Trinta E três Ele não Vai mais No templo Olhe para cá Para quem não Sabe Jesus Ficou conhecido Por mais de um Milhão e meio De judeus E gentios Jesus Esteve Gente Em todos os lugares Do seu ministério Jesus Esteve Em Nazaré Galileia Judeia Cafarnaum Betisaida Betânia Jericó Caná Genezaré Jesus foi em tudo Quanto é lugar Durante os seus Três anos De ministério Diga comigo Diga O único lugar Não está fraco Eu quero que você fale bem alto Porque é importante a gente pensar nesse texto Diga O único lugar Que Jesus Não aparece mais Nos seus três anos De ministério É aonde gente? É aonde? Jerusalém No templo em Jerusalém Por quê? Porque Vou explicar Jesus Fica Três anos Sem aparecer No templo Porque Ele vai aparecer No templo Somente Na última Semana De vida Uma semana Antes Da sua Crucificação Olha pra cá Era domingo E ali no próximo Na próxima semana Na próxima sexta Jesus ia ser crucificado Um domingo antes Da sua crucificação Jesus vai Para Jerusalém Para quê? Por que Que Jesus Em três anos Não foi Em Jerusalém E é o único lugar Que os evangelistas Não mencionam Que Jesus Esteve Por que Pastor? Porque Nos três anos De ministério Nos três anos De ministério Jesus Estava Dentro Da agenda Do pai Então ele vai Curar Ele vai Ressuscitar Ele vai Libertar Ele vai Perdoar Ele vai Em territórios Gentílicos Mas em Jerusalém No templo Ele não pisa Mais os pés Por que Vou te dizer Porque havia Uma profecia Que estava Relacionada A Jesus Em relação A sua Entrada Triunfal Ouça isso Jesus não podia Ir antes No templo Porque Se não Ele estragaria A entrada Triunfal E a entrada Triunfal Diga comigo bem alto Diga A entrada Está fraco? Diga forte Diga A entrada Triunfal Aconteceria Uma semana Antes De Jesus Morrer Que coisa Terrível Que coisa Tremenda Eu quero que Vocês pensem Comigo Que Jesus Está na Semana Da morte Mas Ele ainda Tem condição De celebrar A vida Será que Tem alguém Aqui? Hã? Como é que Você sabe Que você vai morrer Daqui a uma Semana E você Ainda tem Condição Psicológica De dizer Para os discípulos Nós vamos Fazer um Desfile Em Jerusalém Diga Para quem Está do teu lado Diga O crente Está fraco Diga O crente É a mesma Coisa Diga A cova Dos leões A fornalha Está na Frente dele E ele Não chora Ele vai Desfilando Dizendo Deus vai me Livrar Deus está Comigo Deus está Comigo Olha para cá Preste atenção Jesus está A uma Semana Da crucificação E ainda Tem uma Promessa Para cumprir Que promessa Eu vou ler A promessa A promessa Está feita Por Agel Quem é que fez A promessa Ah não Vocês não estão aqui Eu preciso de vocês Quem é que fez A promessa A promessa Foi da boca De um profeta Chamado Agel Há 520 Anos Atrás Jesus ainda Não tinha Nem aparecido Em Vida Humana Quando foi Que aconteceu Essa promessa Na construção Do templo Que é chamado Templo De Zorobá Bel Esse templo É a segunda Casa E essa Segunda Casa Ela era Inferior A primeira Porque o Segundo É o templo De Zorobá Bel Diga comigo Diga O segundo Está fraco Diga forte Diga O segundo É o templo De Zorobá Bel E o primeiro Foi de quem Pronto O primeiro Foi de quem Mas o primeiro De Salomão Foi derrubado Roubado O ouro A prata A grandeza E o povo Ficou sem um lugar Para adorar Depois De um tempo Ouça Depois De um tempo Foi construída A casa De Zorobabel O templo Aí Ageu Ele já Está idoso Ele tem 90 anos Quantos anos Tem Ageu E Ageu É profeta Ageu É o que? Aí Ageu Olha para o templo Assim ó Que nem eu Estou olhando Para esse templo Aqui E ele diz Assim ó Ei Eu tenho Uma profecia De Deus Para vocês O que é Ageu Que tu tem Aí ele diz Assim ó A glória Da segunda Casa Será Maior Do que A da primeira Quem está Comigo Diga amém Segura na mão De quem está Do teu lado Segura na mão Dê Segura na mão Dê Diga Mas o que o profeta Está fraco Diga forte Diga Mas o que o profeta Profetizou Em relação Ao primeiro Templo Era uma loucura Porque o primeiro Templo Tinha mais ouro Do que o segundo O que que o povo Em Jerusalém Estava esperando No templo De Zorobabel Eles estavam esperando O que? Ouro Eles estavam esperando O que? Eles estavam esperando Prata Eles estavam esperando O que? 520 anos Se passaram E aí o profeta Ouça isso O profeta Falou o seguinte Aqui Em Jerusalém Então diga bem alto Diga Toda promessa Ah não Eu quero que você fale Bem alto Para você guardar Essa palavra Diga Toda promessa De Deus Indica Para uma Geografia Eu vou perguntar E vocês me respondem A promessa Era para Jericó? A promessa era para Jericó? A promessa era para Samaria? A promessa era para Judeia? A promessa era para onde? Para Jerusalém Para Jerusalém Diga tudo que Deus te falar Ele aponta para uma geografia Diga ainda Que seja Fora do normal Se Deus apontou E disse que vai fazer Alguém olha para a zona norte De Natal E diz Como é que uma igreja Grande Desse jeito Vai ser aberta Se essa região É uma das mais carentes Aqui do Estado Mas Deus apontou E disse Vou fazer algo grande Diga para quem está doutorado Diga toda a geografia Ah não Eu quero que vocês falem alto Diga toda a geografia Marcada por Deus Ainda que alguém não goste Vai acontecer O cumprimento da promessa Alguém está doido Porque não aceita você Aonde você está Alguém está incomodado Porque não aceita Aonde você chegou Mas é Deus dizendo Quem marcou Fui eu Estou sentindo Deus aqui Oh glória Bata no peito Diga eu sou Está fraco Diga eu sou A geografia Da promessa Então quantos anos Escute Quantos anos De ageu Para Jesus Se passaram Quantos anos Gente Fale alto 500 e Não gente Vocês não estão aqui Quantos anos 500 e 520 Foi a primeira profecia Indicando uma geografia Pia Aí a geu diz assim A glória Da segunda casa Quando ele está falando De glória Ele não está falando Do ouro que vai perecer Ele está falando Do cordeiro de Deus Que vai entrar no templo Que vai entrar em Jerusalém Porque toda vez Que Deus te fizer Uma promessa O cumprimento dela Sempre vai ser maior Do que o que você imagina Escute Aí essa promessa Ela vem depois 520 anos Aí a história anda E passa-se 100 anos Quantos anos gente? Fale mais alto Quantos anos? 100 anos Vem outro profeta O nome desse profeta Agora Não é mais a geu É Zacarias Como é que é o nome Do profeta? Aí Zacarias Não vai mais fazer A promessa Zacarias vai confirmar O que a geu Falou Porque promessa Deus só faz uma Vez A próxima vez Que ele fala Sobre o assunto Ele fala sobre Uma confirmar Escute isso Deus não faz Várias promessas Em cima de uma Deus faz Uma promessa E os outros assuntos Relacionados A promessa Se chama Confirmar Diga para quem está Do teu lado aí Diga Tem promessa? Não está fraco Diga Tem promessa? Diga Então Aguarda a confirmação Diga Tem promessa? Aguarde a confirmação Diga Tem promessa? Aguarde a confirmação Deus está dizendo Se eu falei A confirmação Vai chegar Toda a confirmação Ela é carregada De sinal Ela tem o que? Gente Fale comigo Ela tem o que? Sinal Fale mais alto O que a confirmação tem? Sinal Aí olha o que a geu Fala Aqui Vai ser a geografia Porque a segunda glória Vai ser maior do que a primeira onde? Aqui Aí vem Zacarias Zacarias Vai fazer A confirmação Olha o que que Zacarias vai falar Escute Jerusalém Confirmação Te alegra Porque o teu rei O teu o que gente? Não eu preciso que você fale bem alto Para você entender a mensagem O teu o que? O teu o que? Só que a confirmação Parece que é algo Fora da lógica Olha o que que a geu vai falar A geu A Zacarias vai falar Zacarias diz assim ó O teu rei Vem a ti Diga comigo Diga Vem a ti Manso Tá fraco? Diga a voz Diga manso Humilde Montado em quem? Vamos pensar Quem eram os reis daquela época Os reis daquela época Eram os grandes imperadores César Imperadores Pilatos Grandes autoridades E qual era E qual era O animal Que as autoridades Constituídas pelo poder Tanto de Israel Quanto pelo poder romano Usava Qual era? Qual era? Cavalo Era o que gente? Como é que um rei Que é rei Vai vir montado num jumento Toca em quem está do teu lado aí Presta atenção na mensagem Que aqui tem mistério Diga para quem está do teu lado Diga Toda confirmação Da promessa de Deus Nunca vem Como você espera Quem aguardava rei Aguardava na cidade Vindo Montado sobre o que? Cavalo Cavalo manga larga Cavalo pelo branco Cavalo alto Cavalo selado Mas como Deus não trabalha na lógica E para cumprir a profecia Que é confirmação O único rei Que vai entrar Causando em Jerusalém Porque se entrasse de cavalo Era normal Mas entrar num jumentinho Então eu quero que você vire Para quem está do teu lado Diga para ele Diga Hoje Está fraco? Diga Hoje Não é sobre cavalo É sobre jumento mesmo É Porque tem gente na igreja Que só quer vir montado no cavalo No cavalo da exaltação No cavalo da grandeza Só ele acha que canta Só ele acha que prega É o cavalo da exaltação Mas quem conhece Deus Vem montado no jumentinho da humildade Pergunta para quem está do teu lado Diga E aí Veio de cavalo ou de jumento? Quem veio de cavalo Já está olhando e dizendo Esse culto não acaba Esse pregador grita muito Para que fazer esse congresso? Mas quem veio de jumento Já está dizendo Bendito é o que vem Em nome do Senhor Olha pra cá E deixa eu dizer um negócio pra vocês Não é por falta de cavalo Que Jesus não entrou em Jerusalém Montado em um Pastor Zé Pedro O que mais Jesus tinha Era amigo que tinha o que? Cavalo Jesus curou Um servo de um centurião Vocês se lembram do texto Centurião não é o nome dele Centurião é o título Era como se fosse uma espécie De vereador ou deputado Ele chegou pra Jesus e disse assim Eu tenho homens Que eu mando ir E mando voltar Quantos homens eram que ele cuidava? Cem Quantos homens era a gente? Aí ele diz assim Eu sei o que é poder Eu mando eles ir E eles vão Eu mando eles voltar E eles voltam Mas eu não sou digno Que tu vá debaixo do meu telhado Manda uma palavra E o meu criado o que? Sarará Jesus curou o criado do centurião Se Jesus quisesse causar de cavalo Em Jerusalém Era só Jesus chegar e dizer assim Tu lembra que eu curei teu servo? Libera o cavalo Olha pra cá Jesus também era amigo De um senador Como é que é o nome do senador? José de Arimateia Tu acha que um senador Naquele dia não tinha um cavalo Pastor Ednard? Claro que tinha Ele era tão rico Que quando Jesus morreu Quem foi que emprestou o túmulo Pra Jesus ser enterrado? José de Arimateia Tu acha que um homem que tem Um sepulcro pra emprestar É senador Não tem um cavalo? Mas não era cavalo Era jumento mesmo Diga pra quem tá do teu lado aí Olha pra quem tá do teu lado e fala Deus gosta Das coisas complicadas Ah não, sacode ele aí Diga Deus gosta Das coisas complicadas Diga Quanto mais difícil Quanto mais sem nome Quanto mais abandonado Quanto mais ninguém quer Aí Jesus diz Eu quero Tem gente aqui Que alguém não dava um real pra você Jesus olhou e disse Eu quero Vai ser meu Escute Aí Jesus estava Já perto de Jerusalém Ele chamou dois discípulos Quantos discípulos? Tá fraco gente Quantos discípulos Jesus chamou? Agora vem a pergunta Quantos discípulos No total Jesus tinha? Mas ele só chamou Pra buscar Os jumentos Quantos? E eu garanto Que Pedro não tava lá Porque Pedro era colérico Pedro era agitado Sabendo quem é Jesus E a autoridade que ele tem Jesus olhando pra Pedro E dizendo Pedro Vai buscar uma jumenta Pra mim E um jumentinho Porque eu vou montar Como Pedro gostava De tomar a frente Provavelmente Pedro ia dizer pra Jesus Mas tu vai entrar De jumento O senhor é rei O senhor vai deixar Os caras lá Rir do senhor O povo do Sinédrio Então pra essa obra Pedro não servia Jesus chama Dois anônimos Que a gente não sabe O nome deles Por quê? Diga forte Diga Porque para trabalhos Diga forte Diga para trabalhos Específico Deus não chama Quem pergunta Quem pergunta muito Deus só chama Quem executa Ah não Ah não Ah não Se eu fosse você Eu abri essa boca Pra dar glória Pega na mão De quem tá do teu lado Aí segura a mão dele E diga Quer ver coisas Que nunca viu Quer viver o que nunca viveu Para de perguntar E só O-be-de-ce Estou sentindo Deus aqui Diga para quem Tá do teu lado Diga Enquanto você Pergunta muito Diga aí Tá fraco Segura nele Aí toca nele Diga Enquanto você Pergunta muito Você estraga O processo Diga Para de perguntar E vai fazer O que lhe foi Mandado Deus abençoe Meu amigo Samuel Escute Jesus Falou para dois discípulos Ide a Bete Fagé Ide aonde? Vale mais alto Ide aonde? E vocês vão achar lá Uma jumenta E um jumento Uma jumenta E um jumentinho Olha o que Jesus disse Jesus disse assim Elas Eles Estarão Presos Eles estarão O que? Por que Que os jumentos Estavam presos? Vou te explicar Porque em Jerusalém O animal Mais barato E mais fácil De se achar Era o que? Era o que Gente? Jumento Era animal De carga Jumento Servia Para vários Serviços O jumento Era o veículo Mais usado Entre os Simples Por que? Porque não Requeria Uma ração Qualquer comida Matava Fome E era Só da água Que matava A sede Aí Jesus Disse assim Esses Que vocês Vão lá Eles Estão Presos Estão Presos Por que? Porque Desde o Gênesis O animal Que a gente Mais acha Na Bíblia É o que? Jumento Jumento Era fácil De achar Olha aqui Abraão Usou o que? Jumento Isaac Usou o que? Jumento Jacó Usou o que? Jumento Davi Usou o que? Jumento Sansão Para matar Filisteu Matou com o que? Queixada De jumento Jumento Se achava Em qualquer esquina Escute Jumento Era tão fácil De achar Que nos dias De Balaão Quando um Profeta Não conseguia Entender Deus Até Profeta Jumenta Virou E nós Estamos nesse tempo Pastor André Nós estamos Nesse tempo Que tem profeta Não vendo nada E tem jumenta Vendo anjo Pega na mão De quem está Do teu lado Pega na mão De ele Diga Nós estamos Não está fraco Diga Nós estamos Em um tempo Que profeta Não está Não está vendo Nada Mas tem jumenta Que nem conhece A Bíblia E está Vendo um anjo Escute Olhe para cá Já vou terminar Que daqui a pouco Entra o Samuel Escute Aí Jesus Falou assim Porque tinha Muita jumenta Jesus falou Tinha muitos jumentos Em Israel E em Jerusalém Mas esses Em específicos Estavam presos Estava o que Gente? Ah não Vou chegar mais perto De vocês Estava o que Gente? Jesus disse assim Vai lá E faz o que? Faz o que? Faz o que? Solta Vou perguntar de novo E vocês respondem Vai lá E faz o que? Solta Mas tem algo Muito interessante aqui Jesus vai montar Em quantos Animais? Olha para cá Jesus Vai usar Quantos jumentos Gente? Ele vai usar A mãe Ou o filhote? O filhote Mas lá Tinha quantos Animais? Diga comigo Diga Tinha mãe Está fraco Eu preciso que você fale alto Diga Tinha mãe E o filhote Aí Jesus disse assim Solta Quantos? Solta Quantos? Mas ele vai montar Em quantos? Em quantos Ele vai montar? Por que Que ele mandou Soltar Dois? Porque os dois Eram da mesma Os dois Eram o que Gente? Da mesma Família Ele vai montar Onde? No filhote Ele disse Solta A mãe Também Não pegou O fio? Quando Jesus Começa Uma obra Na tua vida Ele não Solta Só você Tudo Que leva Teu nome É solto Também Pega Na mão De quem Está do teu lado Diga Enquanto você Está dando Glória Aqui Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Pega na mão Dele Diga Enquanto você Está dando Glória Aqui Enquanto Deus Está te usando Aqui Tudo que é teu Está sendo Alcançado Por Deus Por Deus Agora Eu dou Um minuto Para você Levantar A mão Abrir A boca E soltar O maior Glória Que você Puder Eu estou sentindo Que haverá Libertação Aqui Hoje Eu estou sentindo Que vai ter Milagre Aqui Hoje Eu estou sentindo Que vai acontecer Coisas terríveis De Deus Aqui Hoje Repita bem alto Comigo Diga O jumentinho E a jumenta Estavam Estavam o que Gente Estavam o que Jesus Perguntou Quem era o dono Como é que eu mando Soltar Alguém Que eu não Conheço O dono Vamos imaginar Vamos imaginar aqui Pastor Zé Pedro O senhor tem Umas jumentas Lá no Rio de Janeiro Vamos imaginar Eu sei Que o senhor É o dono E eu quero usar Mesmo sendo Seu amigo Para eu usar No nível De amizade Que temos Eu no mínimo Por educação Tenho que te informar E pedir Para o senhor Me liberar E aí eu vou Com a sua autorização E Pego E solto Jesus não Perguntou Para ninguém Jesus só disse Assim ó Vai E faz o que E solta Diga para quem Está do teu lado Diga Você Não está fraco Diga Você Enquanto Preso Na mão Do inimigo Não dá Trabalho Nenhum Porque Agora É Satanás Quem te faz De escravo Então Você está Preso E preso Não dá Trabalho Nenhum Preso É preso Mas depois Que solta Se o filho Do homem Vos libertar Escute Jesus disse Assim ó Solta Solta Porque enquanto Você não faz Nada Olhe para mim Enquanto Você não faz Nada Ninguém Se incomoda Com você Se você Não canta Se você Não dirige Se você Não pastoreia Se você Não prega Se congrega Só de vez Em quando Ninguém Ninguém Se incomoda Mas Começou Cantar Começou Reger Começou Tocar Alguém Diz assim Quem mandou Soltar Quem é Esse aí Que está Se achando É filho De quem Parente De quem Jesus Jesus disse Assim ó Solta E se Alguém Reclamar Manda Vim Falar Comigo Pega na mão De quem Está do teu lado Aí Pega na mão Dele Pega na mão Dela Fala Nunca Te ajudaram Não Está fraco Diga Nunca Te ajudaram Nunca Te soltaram Nunca Investiram Em você E agora Que Deus Te soltou Estão Tudo Falando Contra Manda Eles E resolver Com quem Te soltou Pega na mão De quem Está do teu lado Assim ó Pega na mão Dele Pega na mão Dele Pega na mão Dele Pega na mão Dela Fala Para Para Não está Fraco Diga Para De dar Satisfação Para quem Nunca Te ajudou Diga Por que Quem te ajudou Te soltou E disse Seja Livre Só os 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 Livre Aonde Tiver Livre Joga a mão Para o alto Abre a boca Agora Agora E dá Maior Glória Que Glória Pastor Pastor Zé Pedro Pastor Samuel Vocês Aqui Eu não Achei Talvez Vocês Tenham Achado Quantos Anos Tinha Jumenta Quantos Anos Tinha Jumentinho Quantos Anos Tinha Quem Prendeu Quantos Anos Tinha Corda Diga 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 Acorda Tá fraco Eu preciso que você fale alto Diga Acorda O Jumentinho A Jumenta O Dono Era Mais Novo Que A Promessa Porque A Promessa Tinha Quantos Anos 520 Então Jesus Não pediu Satisfação Porque Manda Quem Quem chegou primeiro E é mais velho Se a promessa Era mais velha Que a corda Jesus diz Não gasta tempo não Só solta Porque a promessa Chegou primeiro Olha Olha pra quem Tá do teu lado Aí Pergunta Pra ele Diga Vai Ficar Não Tá fraco Diga Vai Ficar Dando Atenção Pra Quem Chegou Depois Ou Pra Quem Chegou Primeiro Diga A Promessa Ah não Vocês Não Estão Aqui Não Diga A promessa Chegou Primeiro Quem É Esse Problema Na Fila Do Pão Quem É Essa Crise Na Fila Do Pão Quem É Esse Demônio Na Fila Do Pão A Promessa Chegou Primeiro Diga Pra Quem Tá Do Teu Lado Aí Diga Tu Vai Ficar Preso Só Se Tu Quiser Porque A Ordem Já Foi Dada Manda Soltar Manda Soltar Eu Tô Pregando Aqui Pra Gente Que Tá Sendo Solta A Palavra Tá Cumprindo Em Você Vai Virar Pregador Vai Virar Cantor Vai Fazer A Obra Vai Ser Missionário Seja Solta Pra Terminar Duas Lições A Gente A A Gente Gente A A A A A A A Gente A Gente Gente A Gente A Gente A Gente Jumento Novo Representa O que Alguém Alguém sabe Me dizer Aqui Diga Forte Diga Jumento Novo Quem É Que Aguenta Carregar Carga Novo Quem É Que Empaca Mais Novo Quem É Que Tem Mais Força Novo Mas Jesus Disse Solta A Mãe Também A Mãe É O Jumento Velho Por que Que Jesus Mandou Soltar O Novo E O Velho Porque Quando Jesus Nos Solta Para o Seu Trabalho Duas Coisas Ele Libera Em Nós Primeiro Força Olha Para quem Está do Teu Lado Diga Força Está Fraco Diga Força E o Jumento Velho Pastor O que Significa Quem Mexe Com Jumento Aqui No Nordeste No Norte Sabe Do que Eu Estou Falando Enquanto Jumento Novo Tem Força O Velho Faz O Que O Velho Conhece O Caminho É Por isso Que Ministério Tem Que Ter Velho E Tem Que Ter Novo Aí Eu Vou Falar Estão Querendo Acabar Com A Igreja Brasileira Porque Estão Acabando E Desmoralizando Com Os Obreiros Velhos De Cabeça Branca Que Conhece O Caminho E Botando Só A Cambada De Novinho Tem Muita Força Mas Não Conhece O Caminho Deus Está Dizendo É O Novo E O Velho O Novo E O Velho Estou Sentindo Deus Aqui Hein Eu Estou Sentindo A Graça É O Novo Que Vai Para Favela É O Novo Que Entra Na Bocada É O Novo Que Faz O Congresso Mas É O Velho Que Tem A Doutrina É O Velho Que Tem A Sabedoria Diga Para quem Está Doutor Lado Diga Duas Coisas Para Terminar Diga Duas Coisas Serão Liberadas Na Sua Vida Aqui Hoje Sacode Ele Diga A Força Diga De Novo Diga A Força E A Sabedoria Não Está Fraco Diga A Força E A Sabedoria Diga Ministério Casamento Profissão Só Vai Para Frente Com Força E Com Sabedoria Pode Ser Muito Forte Mas Se Não Tiver Sabedoria Quebra Tudo Estraga Tudo Mas Se Tiver Sabedoria Desvia Do Buraco Se Tiver Sabedoria Não Fala Besteira Se Tiver Sabedoria Esta Noite Eu Quero Profetizar A Força E A Sabedoria Vai Cair Sobre Você Agora Fica de pé Que eu quero Orar com Você Aleluia Gente Olhe para cá Eu não sei Quantas Dracmas Valiam Aqueles Jumentos Até Jesus Montar Se Aquela Jumenta Pudesse Falar Ela Ia Virar Para o Filhote Porque Ela Ela Que Ia Mostrando O Caminho E O Filhote Ia Levando Nazareno Se Ela Pudesse Falar Ela Ia Falar Quem Diria Nós Lá Preso Sem Futuro Com Tanto Jumento Na Cidade Agora Eu Mostrando O Caminho E Tu Levando O Salvador Diga Para Quem Está Do Teu Lado Diga O Jumentinho Não Gente Está Fraco Diga O Jumentinho Até Dar Uma Volta Carregando O Criador Não Tinha Nenhum Valor Tanto É Que Estava Amarrado Mas Depois Que O Salvador Deu Uma Montada Subiu No Calvário Foi Crucificado E Ressuscitou Quem É Que Não Quer Ter Um Animal Desse Em Casa Se Jesus Passar No Se Jesus Passar Nunca Mais Vão Te Deixar Se Jesus Passar Na Sua Vida Sabe Por que Eu Estou Aqui Jesus Passou Me Tiraram De São Paulo Para Vim Para Cá Não É Porque Eu Sou Bonitinho Não É Porque Eu Sou Não 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 É Porque Marido De Juíza É Porque Jesus Passou Porque Se Jesus Não Passou Pode Andar De Anel Do Dedo Pode Andar Engomadinho Não Acontece Nada Mas Se Jesus Passar Ele Está Passando Aí Passando Aí Passando Aí Passando Aí Passando Passando Aí Passando Aí Passando Aí Passando Aí Está Passando Aqui Aonde Tem Alguém Pentecostal Joga A mão Para o Alto Ele Está Passando Quando Ele Chega A doença Não Aguenta Vai Embora Muda 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 Mesma Hora O Que Quando Ele Chega Quem Pediu Vai Seja Renovado Seja Seja Renovado Seja Renovado Para ser Transformado Vai Se prepare Vai Se prepare Por 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 Porque Ele Veio Ele Veio Saltando Sobre os Montes Ele Veio Sinta Ele Aí Ele Veio Trazendo A vitória Ele Veio Já Posso Sentir Ele Veio Saltando Pelos Pontes Ele Veio Sinta Ele Veio Trazendo A vitória Ele Veio Levante Levante As suas Mãos Você Está Sendo Curado Você Está Sendo Renovado Você Está Sendo Batizado Porque Ele Veio E Outra Igual Não Há E Outra Igual Não Há E Outra Igual Não Há Há E Outra Igual Não Há E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Tem cheiro dEle aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há o Deus em toda a terra e céu E outro igual não há Feche os corredores aí Dá a mão pra quem está do teu lado Feche os corredores aí Dá a mão pra quem está do teu lado Isto Feche os corredores aí E outro igual não há 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 E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Tem glória dEle aqui Tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Irão reconhecer Irão reconhecer Terão que confessar Que o que é Que só há um Deus em toda a terra e céu E outro igual não há E outro igual não há Levante a mão de quem está do seu lado Levante a mão dele Prepara um top aí Negócio do céu Eu não estou pregando pra um exército de fracassado Eu estou pregando pra um exército que vai dar trabalho pra Satanás aqui em Rio Grande do Norte Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto Diga forte se você puder, diga Eu declaro Ele declaro Está fraco? Diga forte, diga Eu declaro Ele declaro Na autoridade Na autoridade Do nome de Jesus Que toda cadeia Que prende A minha vida Espiritual Emocional Profissional Física Física É quebrada Está fraco? Diga forte, diga É quebrada Agora Diga Satanás Você perdeu Porque eu Estou solto 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 Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória Não dá pra ninguém É Deus Que usa o homem com a queixada E ele mata mil O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade Da sua mão Da sua mão Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Dando de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega o derrotado Faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque tem autoridade e é dono do poder Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Aleluia Quem tá aí só mais um minutinho Tá bom? Aprenda a fazer os avisos Quem pode bater palma pro Senhor? Gente eu tenho 30 segundos Pode sentar 30 segundos Preste atenção aqui 30 segundos Passou Prometo Teve uma moça que perdeu Um casaco aqui Eu só vou dizer que eu vou devolver Porque o meu pastor presidente está aqui Porque se não eu ia ficar pra mim Então Me procura Quem perdeu Então tá Vou deixar aqui em cima Tá? Me procura que eu devolvo Levi Pode colocar aqui a mão amiga Quem ainda não viu o nosso Instagram Temos duas mãos poderosas Amiga que está nos ajudando aqui Também no Conjadém Certo? Que uma É o Dom Leandro Eu não sei se Dom Leandro Calma Dom Aqui é liável Então vamos falar Dom Leandro Dom Leandro É uma loja de Paletó Gravata Camisa masculina Shop E ele vai fazer um sorteio E quem ainda não entrou no sorteio Tem um link lá No nosso Instagram Mas quem não quer entrar no link Lá embaixo Tem Um QR Code Lá na lojinha dele Lá embaixo Então só clicar lá no QR Code dele Olhar no celular E faz seu cadastro E a gente vai estar sorteando Uma camisa Gravata São três brindes Diferente Amém ou não amém? E também Não vão se embora não Segure aí Não sai ninguém Tá? E também temos O Eliabe O corretor de imóveis Solta aí o vídeo dele O melhor Cadê ele? Chega aqui Chega Chega Uhul Os dentes Tá bonito Né? Bem branquinho Tá vendendo Muita casa Gente Gente Ele é o nosso Mão amiga Poderosa Que está nos ajudando Aqui No Conjadém Vai lá Segue Vamos mostrar a força Do Conjadém Para o próximo ano Ele nos ajudar de novo Amém ou não amém? Todo mundo Segue lá Eliado Corredor de imóveis Quem tem Beleza